Estaremos na Trilha do Mar, que é na Praia do Francês, Civilização Routes, Nação Palmares, a discotecagem de Charles Chaplin e a atração internacional Papa Zodiac. Ok? Valendo? Um, dois, três, quatro... Viaje através da mente No subconsciente você pode encontrar Resposta para tudo, pode achar seu lugar Levante, siga em frente Não deixe que o medo lhe tire a direção Refaça seu caminho, aja com o coração Viaje através da mente No subconsciente você pode encontrar Resposta para tudo, pode achar seu lugar Levante, siga em frente Não deixe que o medo lhe tire a direção Refaça seu caminho, aja com o coração No mundo predominado por violência Por descorte, onde a ganância impera A falsidade, a falsidade ainda gera Os mesmos aputres, sedentos de vaidade E seus discursos que nos falam De produto interno bruto, crescimento da nação Oh não, mais quatro anos Pra aguentar, pra durar O que fazer, mudanças, já Oh, 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 oh Oh, 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 John Liberta-nos das correntes desse cativeiro All over the world, people, them are suffering All over the world, people, them are suffering We need love, peace, justice, and equal rights We need love, gang, and justice, equal rights and justice Ja, liberate your people Misled Ja, liberate the people Every place we go, there is war and destruction Everything we see today, it's just war and destruction People, them are suffering People, them are dying Because of a government Because of them are government Oh, Ja, 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 liberate black people Oh, Ja, Ja, liberate your people Hunger, starvation Colonization Oh, yeah, yeah, yeah Oh, they're they're my suffering The people, they're my suffering People, they're my suffering Oh, they're my suffering Oh, boy Oh, 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 Ja Liberta as nossas mentes desse cativeiro Oh, 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 oh Pense positivo Pense positivo Pense positivo Pense positivo Pense positivo